Depois de uma série de Stock Car de alta octanagem, estamos aqui na final. A primeira série de Stock Car de alta octanagem, vamos lá! A primeira série de Stock Car de alta octanagem, vamos lá! A primeira série de Stock Car de alta octanagem, vamos lá! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Okutama. É dia de corrida, Christine. Tem água de estrada. Parece que a turma já vai começar. Nossa, que bom preço. Os pilotos já estão descontando as posições. Vamos lá. 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 Você está no meio do grupo na segunda volta. Você está no meio do grupo na segunda volta. Então você está bem, continue assim. Você está no meio do grupo. Você está no meio do grupo na segunda volta. Você está no meio do grupo. Você está no meio do grupo na segunda volta. Você está no meio do grupo na segunda volta. Você está no meio do grupo na segunda volta. Você está no meio do grupo na segunda volta. Você está no meio do grupo na segunda volta. Você está no meio do grupo na segunda volta. Você está no meio do grupo na segunda volta.